Mais um vídeo reagindo às skins exclusivas do Wild Rift. Não teve o vídeo semana passada, porque eu fiz aquele vídeo do concurso de imitações do Champions LoL. Inclusive, se tu não viu, vai ver por favor. O vídeo ficou maneiro, ficou engraçado. Foi uma live muito maneira, então o corte tá bem legal. O link pro vídeo vai estar no card e no comentário fixado, já é. Mas enfim, não consegui fazer semana passada. Então, essa semana já estamos de volta. E semana que vem, segunda da semana que vem, anota aí. Vai ser o meu primeiro vídeo jogando Wild Rift. Beleza? Eu vou baixar o jogo no celular, já pesquisei aqui como é que eu vou fazer pra gravar essa coisa toda. E vou jogar algumas partidas do Wild Rift e contar como foi minha experiência no celulol, beleza? Perdão aí pra galera do Wild Rift por não ter tido vídeo semana passada. Mas essa semana tá normal e semana que vem vai ter um vídeo especial pra vocês. Enfim, vamos logo ver esses skins do vídeo de hoje, já é. A primeira skin que eu vou ver é uma skin que eu não consegui achar o nome em português, tá? Mas era aquela linha de comida lá, tá ligado? Que tem do Veigar, que tem da Yumi. Não sei qual que é o nome do Fist. Fist Lapia? Sei lá, vou chamar de Fist Lapia. Mas é a Food Spirit's Fist, tá? Vamos dar ao Play. É o tubarãozão dele. Ah, o tubarão dele é uma... é um limão. Pô, o tubarão dele é um limão? Achei meio bizarro, né? Achei que ele poderia ser algo de peixe mesmo, né? Mas ele parece ser de fruta também, que nem o Veigar, né? O tridente dele, são umas gomas aí de tangerina. Mas ele tem uns óculos que são dois ovos fritos. Pô, tô confuso do que que eu fiz. É o Fist de lanchinho, pô? Tu tá comendo dois ovos fritos e tomando um suco de fruta? Qual que é a parada? E ele tá com a roupa de mergulho também? Nada a ver, né? Enfim, vamos ver dentro do jogo. Olha, ela tem duas versões. Até porque é a skin de passe, né? A skin de passe tem duas versões. Eu queria saber qual que é o nome dela em português agora, cara. Porque a do Veigar era a Veigar salada de fruta. E uma era a Yumi sandubinha. Qual que é o Fist, tá ligado? O que que ele é? Enfim, no jogo ela tá até bonitinha, né? Ela tá bem colorida. Eu queria entender qual que é o lance da roupa dele, assim... Que é meio de mergulho, né? Eu acho que não combinou com o resto da estética. Mas enfim, ela tá até legalzinha no jogo, tá ligado? Tá bem chamativa, bem vibrante. Ó, eu acho maneiro que o efeitinho que ele dá no ataque empoderado dele... Ficam saindo pedaços de fruta da pessoa, né? Aí, ó, tá aparecendo de novo. Ficam saindo pedaços de fruta da pessoa. Isso é maneiro, interessante, bom efeito. Ok, o pulinho... Tá, beleza, não tem efeito nada demais, né? Só mudaram a cor aí da água que sai. Botaram as cores dele. Ele é algo como se fosse um suco, né? Mas os óculos de ovo frito dão uma enganada. Se bem que os óculos podem não ser de ovo frito, né? Só parecem ovos fritos. Vamos ver o tubarão dele. O tubarão dele é meio que um limão, cara. Será que é fislimonada? É, talvez seja fislimonada, né? Deve ser algo assim. É, faz sentido. O tubarão dele é um limão. Ele tem umas paradas aqui. Assim, eu não acho que isso aí parece um limão no tridente dele, tá? Mas pode ser um limão. É, talvez seja fislimonada, pô. Pô, mas sem graça, hein? Podiam ter feito fistilápia. Fis, tirinhas de peixe, iscas de peixe. Pô, fis, peixe frito. Ia ser bem mais legal do que, sei lá... Não, agora são... Agora é melancia o tridente dele. Aí me pegou. Vai ver, não é fislimão. Vai ver, é fis outra coisa. Ó, vamos ver como é que é o tubarão dele nessa versão da skin. Ainda é um limão. É, então deve ser fislimonada, sim. Acredito que seria fislimonada. Pô, se alguém souber o nome da skin em português, por favor, me diz, cara. Que eu fui pesquisar no Google e eu não achei o nome em português, cara. Botei nova skin do Fizz Wild Rift e não aparecia, velho. Só achei em inglês que é Food Spirits Fizz, tá ligado? A Splash Art tá bonitinha, tá legalzinha. Olha, dessas skins de comida, não é a pior. Definitivamente não é a pior. Mas também não é a melhor. Porque a melhor é aquela da Yumi, que era absurdamente boa. Cara, eu vou dar uma nota... Cara, eu tô em dúvida, cara. Eu tô em dúvida porque também depende um pouco do nome. Eu queria saber qual é o nome dela em português. Cara, baseado na aparência, baseado nos efeitos, eu vou dar uma nota aí... 7, entendeu? Passou raspando. Fez o mínimo pra passar, mas passou. Mas é bem melhor que a do Veigar. É bem melhor do que a da Ari também. A Ari é foda. A Ari... Whatever. Bem melhor que a deles dois, tá ligado? Só não é melhor que a da Yumi, que a da Yumi é absurda mesmo. Enfim, eu acho que um 7 tá de bom tamanho. A próxima skin que a gente vai ver é uma que eu já vi alguns de vocês pedindo, que era a Sona Rosa de Cristal. Vamos ver aí a Sona Rosa de Cristal. Como tem skin Rosa de Cristal no Wild Rift, hein? E é sempre essa temática de casamento. Eu gosto muito dos porinhos voando, cara. Eu gosto muito desses porinhos voando que eles botam nessas animações. É, a Sona, pelo jeito, é a noiva do casamento, né? Cara, eu acho que eu já falei isso de várias skins Rosa de Cristal. Ah, olha, pelo jeito ela é a noiva. Mas não, pelo jeito é a Sona, né? A Sona tá com um buquê e tá com um vestido de noiva. Ela é a noiva. É o que faz sentido. Cara, eu quero ver a skin dentro do jogo, né? Porque, assim, nesse modelo 3D ela tá bem simplona. É a Sona com um vestido de noiva. Tipo, tá, show. O instrumento musical dela que eu esqueci o nome tá bem bonito. Não vou mentir. Tá com um design bem legal. Mas, a princípio, é só a Sona vestida de noiva. Vamos ver dentro do jogo, né? Vamos ver os efeitos. Vamos ver essa coisa toda. Ok, vamos ver o recall. Ah, o recall tá maneirinho. Eu gosto muito desses porinhos voadores que botam. Acho muito maneiro. O recall foi bem normal, pra ser sincero. Cara, a skin dentro do jogo tá bonita. Mas eu achei ela meio simples, né? Quero ver os efeitos. Ok, o primeiro efeito ficou legal. Ficou bacaninha. Ok, ok. Gostei dessa aura em volta dela, né? Ficou bem legal. Ficou um design bem bacana. Mas o design dela mesmo eu achei bem simplão. Esse efeito tá bem bonito. Esse efeito verde aí, que é a cura dela, se eu não me engano, tá bem legal. Pô, essa aura ficou muito da hora. Muito bonita, muito bonita. Esse efeito aí realmente ficou com um efeito bem da hora. Gostei bastante. O roxo também ficou do caralho. É, eu acho que os efeitos foram muito bem feitos. Esse efeito roxo, que se eu não me engano é o da velocidade. Ficou muito bom. Muito bom. Quero ver o efeito da ult também, né? Mas ó, ficou bem bacana. Cadê a ult? Nossa. A ult dela no Out Drift é muito diferente, cara. Que que é isso? Nada a ver com a do Lodge PC. Porra, é bem melhor no Out Drift a ult dela, hein? Porque pelo que eu entendo tu joga essa parada e isso aí dá várias pulsações da ult, né? No Lodge PC é só uma linha assim. Vum! Tá ligado? Bom, o efeito da ult ficou bonito também. É que eu fiquei muito surpreso que a ult é diferente. Mas o efeito da ult ficou bonito. Eu acho que os efeitos ficaram muito bons mas o design dela ficou bem simplão. Mas é um simples bem feito, tá ligado? Tipo... Ah, beleza. É só na vestida de noiva. Mas não tá mal feito, tá? Tá bonito, tá ligado? E os efeitos das habilidades ficaram muito bons. Splash Art bem da hora. Eu gosto muito desses poros voadores, cara. Algum dia eu vou tatuar um poro, sabia? Algum dia eu vou tatuar um poro. Esse pá vai ser um poro voador desses. Ou vai ser um poro voador ou vai ser um poro de bigodão com martelo, cara. Mas esses poros voadores são muito fofinhos. É o que eu falei. O design da skin é bem simples mas é um simples bonito. Pelo menos isso, né? E os efeitos ficaram muito bons. Eu gostei bastante dos efeitos. Eu acho que eu vou dar uma nota 8, cara. Eu acho que essa skin merece uma nota 8, sim. Os efeitos ficaram muito bons. Eu gostei muito do efeito roxo. Eu gostei muito do efeito verde. Fiquei impressionado da Sona ter uma ult diferente no Aldrift. Eu não sabia disso. Mas o efeito da ult também ficou bom. Os efeitos são muito bons. E o design mesmo simples ficou bonito. Eu acho que um 8, 8,5 por aí tá bem justo, tá ligado? Não daria mais do que 8,5. Não daria menos do que 8. Não sei dizer se é 8 ou 8,5. Mas é um dos dois. Boa skin, tá ligado? Boa skin. Esqueci de avisar, rapaziada. Mas a partir de agora é só rosa de cristal, tá? Porque eu vi que tem muita rosa de cristal exclusiva da Aldrift e eu vou ver elas aqui. E é que a gente vai ver agora como vocês estão vendo já é a da Vi. Vi. Violet. Whatever. Vi. Vamos ver. Ok. A animaçãozinha. Legalzinha. Não vou dizer que ela é a noiva porque eu já vi que a noiva é a Sona, né? A Sona que tinha o buquê. Mas, pô, é um casamento que todo mundo vai de branco, mané? Feião, né? Rouba a cena, né? A noiva que tem que estar de branco. Pô, imagina. Tu é a Sona. Tu tá casando. Aí a Vi chega no teu casamento assim. Toda de branco. Que isso? Tá maluca, porra? Só a noiva fica de branco, tá ligado? Bobeu muito, bobeu muito. Enfim, nesse modelo 3D tá ok, tá legalzinho. Eu gostei do design das luvas dela, né? Vamos ver dentro do jogo. É o que eu sempre falo. Esse modelo 3D aí engana bastante. Dentro do jogo é que importa. Hum, ok. Dentro do jogo eu não sei se eu gostei muito. Vamos prestar atenção no Recall. Recall, ok. Nada demais, mas também não é feio. Legalzinho. Vamos ver o efeito do W dela aí. Ok, tá um efeito legalzinho. Não achei nada demais também. Mas, beleza, bonitinho, tá ligado? Não fizeram uma parada feia. Mas também não fizeram nada demais. O efeito do Q carregando, por enquanto, tá maneiro. Vamos ver o Q saindo. Porra, tá de sacanagem com a minha cara. Tá, o Q carregando tá maneiro. Vamos ver ele saindo. Ok. Também não tem muito como deixar o Q saindo muito da hora, tá ligado? Fizeram o que podiam e ficou legal. Sacou? Ficou legal. Que isso? Que skill é essa dela? Ela ganhou um escudo? Que isso, cara? Enfim, ela ganhou um escudo na passiva dela no Lost PC, não é? Nossa, não me lembro. Nos jogos de vai há muito tempo, cara. Ela ganhou velocidade de movimento? Nossa, ela deve ser diferente no Lost Rift também, cara. Eu não tô ligado. Eu quero ver o porradão dela, tá ligado? Aquele tchuuu. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que ela vai... Ok, ficou um efeito bonito. Se você prestar atenção, você vê que a onda é meio poligonal, né? É meio poligonal, vocês viram? Deixa eu ver se eu consigo pausar bem na hora. Ok, não vou conseguir porque ela não vai mostrar de novo. Tudo bem. Deixa eu ver a Ult de novo pra prestar atenção no efeito. Ah, porra, mostrou. Bom, enfim. É meio poligonalzão, tá ligado? A Ult também é uma skill que não tem grandes efeitos, mas tem um efeito legalzinho. Eu gostei da paleta de cores que usaram pros efeitos, né? Que é roxo e tal. Eu gosto muito de efeito roxo. Eu gosto muito de skin roxa. Essa skin não é roxa, né? Mas os efeitos são todos roxos. Eu gosto muito disso. A Splash Art ficou bem bonita. Não vou mentir, a Splash Art ficou bem bonita. É maneiro que dá pra ver outros champions que tem skins dessa linha no fundo, né? Tem o Ione ali, tem a Kali ali. Se eu não me engano, aquilo ali deve ser uma Luxie Aze. Não sei, mas deve ser. Não tô reconhecendo aquela no fundo. Mas gostei da Splash Art. Eu gostei do porinho voador trazendo uma rosa. Menos legal do que a da Sona. Consideravelmente menos legal que a da Sona. Eu vou dar uma nota 7. Eu acho que uma nota 7 tá justo, né? Passou raspando, etc. Não, 7,5. Eu gosto de ela melhor do que a do Fiz lá. A do Fiz de comida que eu vi hoje. Então eu acho que 7,5 tá justo. Ela é um pouco melhor que a do Fiz de comida. Só acho que não ficou tão legal quanto a da Sona, entendeu? Essa é a questão. Mas enfim, 7,5. A gente vai ver agora a skin da Venni Rosa de Cristal. Muita skin Rosa de Cristal do Nautilift, hein? Muita mesmo. Ok, a princípio o design da Venni tá bem bacana. A princípio tá bem bacana. Nossa, essa animação de introdução foi meio esquisita. Gostei muito da paleta de cores. A paleta de cores que usaram pro cabelo e pros detalhes da roupa dela ficou bem legal. Esse verde água barra azul, tá ligado? Ficou bem bonito. É uma paleta de cores não muito usada. E que eu acho da hora. A besta dela ficou com um design bem maneiro. Bem maneiro. Cara, vamos ver dentro do jogo, né? Mas no modelo 3D tá bem, bem da hora, cara. Gostei bastante. Até agora, dessas rosas de cristal que eu vi hoje, essa aí no modelo 3D tá mais legal. Vamos ver dentro do jogo. Ok, cara. Dentro do jogo ela tá bem maneira. Também tem o recall mais interessante. Com os porinhos trazendo o buquê, né? Ela atirando nos porinhos e caindo no buquê. Bem maneiro. Cara, ela dentro do jogo tá bem bonita, cara. Até agora foi a melhor que eu vi nesse vídeo dessa linha, né? Que eu não me lembro as outras dessa linha que eu já vi em outros vídeos. Beleza. Feito o rolamento, não tem muito o que fazer. As marcas dela ficaram com um design interessante, né? As marcas que ela tem quando ela ataca. Que porra é essa? Por que ela tem 3, 4 paradinhas ali? Nossa, é algumas skills que ela tem no Wild Rift que não tem no PC e que eu não faço ideia do que é. Mas enfim, as marquinhas dela ficaram bem maneiras ali. O empurrão não tem muito efeito, né? Mas enfim, não importa. A skin tá bem bonita. Sério, de verdade. É a que eu mais gostei nesse vídeo. Até agora, né? Não sei como é que vai ser a última. Vamos ver a ult. Beleza, efeito legal. Gostei muito da besta dela. Muito mesmo. Ela fica invisível no Wild Rift também? O cara não rolou até agora. Eu queria ver, né? Ah, ok. Fica invisível também. Gostei da paradinha que fica embaixo dela quando ela tá ultada. Acho que foi um design legalzinho. Cara, gostei da skin, cara. Ela é bem bonita. Eu acho ela bem bonita mesmo. Eu acho que é muito a palheta de cores, cara. A palheta de cores dessa skin ficou muito boa. Muito maneira. Splashart maneira. Novamente, no fundo da Splashart, dá pra ver outros personagens, né? Aquele é o Jardim, imagino eu. Tô quase certeza... Tenho quase certeza que aquilo no fundo é a Luxie Waze. Mas enfim, gostei bastante da Splashart. Eu adoro esses porinhos, cara. Papo reto. Das que eu vi hoje, essa foi a mais bonita por enquanto. Cara, tô em dúvida se eu dou 10 ou se eu dou 9, cara. Eu não vou dar 10, porque o design, assim, padrão dessa linha de skin é um design muito simplão. Tá ligado? Então, assim... Não tem tanta coisa absurdamente incrível pra eu dar um 10. Mas eu acho que um 9 tá justo, entendeu? É uma skin bem bonita. Bem bonita. Gostei bastante. 9,5. Vou dar 9,5. 9,5 tá justo. E a última que a gente vai ver hoje é a do Jarvan Rosa de Cristal. Vamos lá. Vamos dar aquela olhada. A lança dele já tá bonita, né? É, vai ter imbecil comentando... Ih, entendeu? A lança dele tá bonita, é? É. Ah, não fui muito com a cara dele, não, mano. Tipo, literalmente a cara dele me incomodou um pouco, tá ligado? Mas a lança tá maneira. Eu acho que essa paleta de cores de branco, dourado e preto fica legal no Jarvan. Acho que fica bem da hora. Os detalhes dourados estão bonitos. Vamos ver dentro da partida, né? Lógico, dentro do jogo. É meio estranho ver o Jarvan sem capacete, né? Eu acho que é isso que tá me incomodando um pouco. Todo mundo foi pro casamento de branco, né? Que se foda a noiva, pelo jeito. A noiva vai pro caralho. Todo mundo foi de branco. Porra, parada bizarra, cara. Será que o Jarvan é o noivo? Quem será que é o noivo? Porque a Sona parece a noiva, né? Ela tinha um buquê. Ok, dentro do jogo, a falta de capacete não me incomodou tanto. Ok, o recall ficou bem maneiro. Caramba, foi o melhor recall de todas até agora. Ok, tá bonito. Tá legal. As partículas aí no ataque dele estão bem da hora. É, o Jarvan é um champion que não tem muitos efeitos visuais, né? Então, assim, a gente vai ter que analisar o pouco que tem. Essas partículas aí ficaram legaizinhas, tá ligado? Não, o escudo dele não foi tanto com a cara do escudo dele não, tá? Ó, acho que foi meio esquisito esse bando de triângulo aparecendo, com os círculos. Sei lá, não ficou muito legal não. A lança dele no chão ficou maneiro. Eu acho que a bandeira poderia ter sido feita diferente, sabia? Poderiam ter feito outro design pra bandeira que fica. Ó, acho que o design da bandeira poderia ter sido melhor. Mas, enfim. Nossa, e a paradinha em volta ali, ó. Pô, eu apontei pra tela como se vocês pudessem ver pra onde eu tô apontando. Mas vocês veem que tem uma paradinha em volta, brilhando, em volta da bandeira que ela bota? Também ficou meio estranho agora que eu parei pra olhar, né? Não curti muito não. A ult ficou legal. Ok, a ult tá bonita. Inegável, tá ligado? A splash art dele tá bem maneira, cara. E tá bem focada nele, né? Ele entregando uma rosa e tal. Será que ele é um noivo nesse casamento, cara? Eu tô muito em dúvida agora, cara. Porque, pô, a Sona tava com um buquê. Então ela é claramente a noiva. Se ela não for a noiva, eu vou ficar muito surpreso, tá? Porque, porra, ela tá segurando um buquê, irmão. Não é possível que não é ela, tá ligado? Tinha véu, ela tinha um véu. Então, assim, a Sona é a noiva, mas... Mas ele é o noivo? Tô muito em dúvida, cara. Eu acho que os efeitos ficaram um pouco cagados. De começo, eu tava gostando das partículas que tinha e tal. Só que aí, aquele... A lança que ele joga aqui, ó. O maestro de bandeira. Ficou muito esquisitinha, cara. A bandeira ficou feia. Aquela parada piscando em volta ficou muito estranha. O escudo dele não ficou legal. Então, assim, os efeitos deram uma cagada, tá ligado? Eu vou dar uma nota 5,5, cara. 5,5. O design é muito simples. Eu gostei do design da lança, beleza. Eu acho que a Breda Scourge foi boa. Mas também não é um design que salva, não, tá ligado? Não é. É um design normal. E os efeitos ficaram bem cagados. Eu acho que 5,5 tá justo. Não fui muito com a cara, não, cara. Mas, enfim, rapaziada. Essas foram as skins que eu vi hoje. Rapaziada, vocês pararam de comentar quais skins vocês querem que eu veja. Eu sei que eu já vi muitas skins do All Drift. Eu sei que, provavelmente, as skins que vocês mais queriam que eu visse, eu já vi. Mas eu gostaria de ver todas as skins exclusivas do All Drift, tá ligado? Em algum momento. Então, se vocês puderem continuar comentando... Ah, Dedeu, vê essa aqui, vê aquela ali. Faz isso, por favor. Porque eu tive certa dificuldade de escolher as skins desse vídeo, entendeu? Porque eu não conheço quais são as skins exclusivas. Então, foi um pouquinho complicado. Se vocês puderem continuar comentando, eu agradeço muito. Mas é isso aí, rapaziada. Deixe seu like, seu comentário. Se inscreve. Tamo junto. E se lembra que segunda da semana que vem é o vídeo do Eu Jogando All Drift. Fé.